Aprenda uma coisa, tudo nessa vida vira memória. As coisas boas, as coisas nem tão boas. Então, pense o seguinte, seja uma boa pessoa para que você seja uma boa memória. Eita porra, começamos bem aqui. Muito obrigado. Para quem está vendo aí de casa, já sabe que eu estou aqui com o Joãozinho, com o João Melo. Tudo bem, João? Eu estou bem, você? Estou muito bem, muito obrigado por ter vindo a esse começo. Já estou completamente molhado aqui. Ai, que delícia. Eu sei que você causa essas sensações pelo mundo afora. Causo? Você não lê os comentários da sua live, né? É um ex-vídeos inteiro. Não, é porque aquelas lives que eu faço acima de 18 é para isso. Aquelas são acima de 18? É, não, é óbvio. Por isso que eu faço à noite. Boa. Entendeu? Mais à noite, mais umas 11 horas da noite. Gente, aí eu abro a live maior de 18, live hot, só para falar putaria. Eu entrei desavisado, cara. Eu ouvi lá, falei, Joãozinho fazendo live? Eu vou lá ver a live do Joãozinho. O primeiro comentário, nossa, chupava todo. Falei, gente, que isso? O que vocês estão falando? Mas sabe por que eu faço isso? As pessoas, elas têm uma visão de mim, depois eu comecei a criar conteúdo sobre reflexão e tudo mais, que eu sou uma pessoa muito... Que eu não sou nada safado. Safado. Nome, né? O nome é safado. Safado. Promiscuo. Não, não, não. Um despudorado. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre sexo, né? Eu não faço tanto, mas eu gosto de falar sobre. E eu falo abertamente da minha vida, da não vida sexual que eu tenho, né? E aí as pessoas, quando me veem falando, né? Fala, nossa, mas você falando? É, gente, sou eu falando. Normal. Ah, então é isso. Mas essa não foi de noite, foi de dia. Você estava lavando louça, eu acho. Ah, tá. É que o pessoal ainda estava no clima da noite. Talvez, talvez. Mas a noite deve ser um negócio pesadíssimo, então. Tá, teve uma vez que eu fiz uma live que eu coloquei, tipo, 500 pessoas na live. Por aí. Só falando putaria. A galera, mano, virou... Nossa senhora. E a galera falando, não, que não sei o que, eu te pego, eu chupo e não sei o que, né? Falei, é isso aí. É, cara, o pessoal pega na minha orelha. O pessoal pega pesado, cara. Mas eu não tô falando que tá errado, tá certinho, tem que fazer mesmo. Mas eu entrei desavisado, falei, gente, que isso, que isso. Maio, obrigado por ter vindo. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite. Muito obrigado aí pela abertura do nosso programa, feita de uma forma diferente. Vou dar os nossos recadinhos de hoje e aí vamos bater papo com o Joãozinho. Então é o seguinte, primeiro de tudo, vamos falar sobre nossas parcerias. Amém. Então, você tá assistindo pelo YouTube, mas nós também estamos passando na rede Conectv, canal 9 da NET, pra toda a região metropolitana, interior, norte, nordeste e Portugal também. Tem a rede Conectv Algarve, então o programa também vai passar lá. Se você está assistindo pela TV, termina de assistir o programa, depois segue as nossas redes sociais, arroba nãofodcast e arroba rede Conectv. Os links estão na descrição. Tudo que nós falarmos aqui e precisar de link, estarão todos na descrição. Só ler na descrição que vai ter tudo lá, beleza? Vamos falar dos nossos parceiros também com produtinhos que nós temos aqui. a Mia Artes, que faz essas artes tops, as canecas do Não Fodcast agora e chaveirinhos também. Nós também temos chaveirinho, né? Ô, novo, gravíssimo. Então, as canecas do Não Fodcast, mas segue lá. Mia Artes, mia.artes2, tá aqui o Instagram dela, também tá na descrição. Tudo de sublimação que você precisar, caneca, chaveiro, placa, preservativo, se quiser colar o nome lá, acho que ela consegue fazer também. Entre em contato com a Mia Artes. O Instagram está na descrição. É só falar com a Maria lá. Fala, olha, eu vi lá no Não Fodcast que ela não vai dar um desconto especialíssimo para vocês, mas os produtos dela são excelentes, a produção é muito rápida. Entra lá. Apoie o Pequeno Empreendedor. Então, ah, outro Pequeno Empreendedor que nós temos hoje aqui, ó. Estou aparecendo o Milton Neves, só nas permutas. Então, se você tiver algum produto que quiser mandar aqui para a gente, é a Nosco, que é uma estamparia. Eles fazem os próprios produtos deles, camisa, boné, chaveiro também, com a qualidade excelente. São lá do Campo Limpo, da região do Campo Limpo, lá na Zona Sul de São Paulo. Também vai estar aqui na descrição. Então, se você quer camiseta top, excelente qualidade, entre em contato. com os meninos da Nosco lá. Essa nem era a parceria mais, mas eu estou falando deles porque eles são muito bons. E a terceira e a nova parceria, que é a Food to Save. Já conhece a Food to Save? Não, não conheço não. Cara, que maravilha. Isso aqui é a oitava maravilha da humanidade. Isso é muito bom. Por quê? Para quem não sabe, o Brasil é um dos países que mais fornece alimento para o mundo. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só que também é um dos países que mais desperdiça a comida. Então, a Food to Save tem uma proposta que é a seguinte. Eles pegam aqueles produtos que estão um pouquinho machucadinhos, tipo de fruta, que estão um pouquinho machucada, que ninguém pega. produtos de padaria, de confeitaria, que estão próximos do vencimento, mas eles estão fresquinhos e fazem sacóis com até 70% de desconto. Aqui, o pessoal do podcast, aqui na outra gravação, arregaçou já. Mas tinha pudimzinho, tinha mousse de limão, tinha baguete, tinha uma porrada de coisa. R$45,00 em produtos, a gente pagou R$15,00. R$15,00. E tem de tudo. Tem refeição, tem restaurante vegano, tem donuts, tem empresa só de donuts, tem salgadinhos, tem de tudo. Então, baixa o publicativo do Food to Save, que ele vai mostrar pela sua localização quais são os lugares mais próximos de vocês, onde você pode resgatar a sua sacola e salvar aquela comida que iria para o lixo, porque eles não podem doar, né? Os estabelecimentos não podem doar comida, porque se o mendigo passar mal, a empresa responde o processo. Não que eles liguem muito também para isso, né? Mas aí, baixa o aplicativo da Food to Save e salva a sua sacola, que vocês vão gostar pra caramba. Eu estou apaixonado aqui. Eu que fui atrás deles para fazer parceria, tanto que eu gostei. Falei, não, gostei, cara. Fazer parceria. Pode ser? Aí, pode ser. Boa, boa, boa. Ainda mais de comida, né? Ainda mais de comida? Os comedi a gente come igual uns dragão quando vem aqui, meu. O cara parece estar preso. Mas é isso. Então, esses são os nossos parceiros. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal. Assiste os outros programas. Nós temos 45 programas para trás também. Nem eu acreditava que ia chegar tão longe. E chegamos aqui. E sem mais delongas, porque ninguém está aqui para me ver. Estão aqui para ver o convidado, o Joãozinho, agora, cumprimentando direito. Coisa linda. Adorei o negocinho do Baby Shark. Você viu? Eu achei super fofo. Eu troquei a roupa de uma gravação para outra para não parecer que era no mesmo dia. Só que, às três, eu estou com o adesivinho do Baby Shark, que eu machuquei meu dedo e meu filho, que foi o curativo. Não, mas é, porque se ele colocou, vai sarar. Vai sarar. Deu beijinho e tudo. Ele colocou o nariz antes de dar um beijo, né? Todo carro está rento. Mas está aqui. É anticorpos. Não é? Para ficar mais preparado. Exato. Como é que está a vida, mano? Bem. Bem. Doideira, né? Que doideira, né? Doideira, né? Tem uns três anos que eu te vi. Por aí. Foi quando você foi fazer show em São José do Rio Preto, né? Foi. Lá no bar. E depois entrou pandemia, né? E tudo mais. Começou a pandemia. E aí eu fiquei recluso em São José do Rio Preto. Você ficou para cá, né? Recluso aqui também. Recluso aqui também. E aí eu voltei para São Paulo agora, né? Mudei. Vai fazer uns três meses, eu acho. É por aí, eu acho. Fazer uns três meses. E aí estou nessa correria doida da vida, né? Esse negócio aí chamado de vida. Agora está aí de vez. Estou aqui de vez. Feliz. Defina felicidade. Ah, você não quer voltar para São José? Cara, eu tenho muita saudade de São José do Rio Preto, porque é uma coisa que eu percebo que São Paulo é uma cidade muito grande, mas é uma cidade muito solitária. Pô, cara. Tá ligado? E a maioria dos meus amigos estão no interior, né? Às vezes me dá uma vontade de ficar um pouquinho lá mais tempo, né? Mas falando profissionalmente, né? De uma forma mais profissional, é aqui que eu preciso ficar. Então, às vezes eu vou para Rio Preto, fico uma semaninha lá, dou uma recarregada na bateria e aí depois eu volto. Mas aqui é tudo muito caro, velho. É muito caro aqui, né? Você está maluco. É que você quer morar bem, né, mano? Você quer morar bem. Tem as opções aí de 10 metros quadrados, já viu? Ô, irmão, eu vou morar... Eu estou 1,90 metros, velho. Como é que eu vou morar no bagulho de 10 metros quadrados? Cabe 5 você dentro do apartamento? Não cabe. Cabe eu só deitado. Não cabe, velho. É prático. Você cozinha enquanto tu cabe. É, é. Exatamente. Exatamente. São Paulo é assim. Não dá tempo de você cozinhar, comer e cagar depois. É tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Não, é... E eu estou ficando na casa de um amigo meu, né, por hora. Ficando de favor. Dormindo no sofá. Porque as pessoas não veem o... Não veem a luta de área do cidadão. É, não veem a luta de área, né? Porque as pessoas acham que eu moro numa cobertura, né? E tudo mais. Não, estou ficando de favor na casa de um amigo. Muito obrigado, Fernando. Enquanto eu não alugo uma cobertura. Enquanto eu não alugo uma cobertura, né? É... Mas, cara, é muito doido, velho. São Paulo é uma cidade muito grande, mas é muito solitária ao mesmo tempo. Eu percebo que... Essa falta de afeto, tá ligado? Que tem... O interior é um lugar muito... É... Você conhece todo mundo, na verdade, né? É, muito... Minha família é do interior de onde você é, né? Você é de Rio Preto. Minha família é de Rio Preto e Catanduva. Sim. E é o pessoal que quer estar junto. Sim. E eu aqui em São Paulo não quero estar junto com ninguém. Eu não gosto de olhar pra cara das pessoas, eu fico nervoso. A pessoa olhou pra mim, bom dia, eu já perco meu dia. É nada. Eu fico nervoso. Eu cumprimento as pessoas na rua ainda, mano. Hoje eu tô mais carinhoso, sabia? É, eu cumprimento. Sabe o que eu percebi que faz uma puta diferença? Ah. Às vezes eu vou na padaria de manhã. Eu chego na padaria de manhã, aí peço meus bagulhos e aí tem os caixa lá, né? Aí esses dias eu cheguei, a moça me atendeu e falou, bom dia. Aquele bom dia mecânico. Sabe o quê? Porque ninguém liga pra moça que tá lá no caixa. Falei, bom dia, tudo bem? Assim, a mulher parou de contar os bagulhos assim e falou, tudo bem, senhor? Falei, eu tô bem também. Aí isso era tipo seis horas da manhã. Eu falei, nossa, chegaram cedo hoje, né? Ela falou, é, e ontem eu saí meia noite. Aí começou a se abrir da vida, assim, sabe? Aí na hora de ir embora, ela falou, tchau, obrigado e tal, não sei o que, não sei o que. Lindo. Falei, muito obrigado, cara. Pra você ter a noção de comer em São Paulo, você não precisa nem ser bonito. Se você der atenção, você é lindo. Isso fez a diferença. No dia dela e no meu também. Sim, é porque as pessoas, elas estão tão na correria do tipo, preciso bater meta, preciso fazer isso, preciso dar um jeito da minha vida. E elas esquecem do simples bom dia, boa tarde, boa noite, tipo, muito obrigado, bom trabalho. É, é, às vezes eu tenho uma padaria lá perto de casa, né? Que às vezes eu vou lá pra almoçar e tal, eu falo, obrigado, meu bem, bom trabalho e tal, né? E as meninas, tipo, a gente só troca super ideia, entendeu? Acho que um pouco de educação... Não faz mal. Não faz mal. E ainda mais a pessoa que tá ali, mano, que tá te servindo, entendeu? Que tá ali fazendo o trampo dela, porra, velho, vai lá, cumprimenta, bom dia. Do mesmo jeito que você gosta de ser tratado, de ser bem tratado, as outras pessoas também gostam, né? Não é porque você tá num dia que o mundo tá caindo que você tem que tratar os outros mal, né? Tipo, Carol, muito obrigado, bom dia, por favor, né? Cara, são coisas simples da vida que fazem a diferença no dia a dia. As pessoas não entendem muito isso. É, e não é porque a pessoa tá trabalhando que é o... Sabe, ela tá fazendo um bagulho que é a obrigação dela. Já tá tendo um dia que ela preferia estar em casa, sabe? Ela tem os problemas dela, às vezes tem um filho doente, tem um marido doente, um esposo doente, o problema é pagar a conta, atrasado. E aí você não precisa tratar as pessoas igual bosta ou tratar mecanicamente só porque ela tá fazendo o trabalho dela e é a obrigação dela. Faz uma diferença, falou, e aí, bom dia, firmeza? É, já era, cara. É, é um simples fato de cumprimentar mesmo, sabe? De cumprimentar, tipo, tratar a pessoa como pessoa, entendeu? Não como, sei lá, qualquer coisa. Cara, uma pessoa tá ali, ela tá fazendo o trabalho dela, tá fazendo a parada dela. Uma coisa que, ai, eu fico puto porque às vezes o atendimento, que não sei o quê. Aí você fala, cara, calma, vamos conversar. Tipo, ó, então, tá acontecendo alguma coisa, né? É, eu sou muito, eu não consigo ir num lugar, o atendimento tá ruim, eu fico puto, tá ligado? Tipo, eu tento entender. Tipo, caralho, será que a pessoa, ela pode estar num dia bosta, entendeu? Às vezes ela tá num dia muito zoado, aconteceu uma coisa na família dela, e às vezes as pessoas não conseguem não transparecer isso, né? Ah, mas não tem problema com, não tem nada a ver com o problema dela. Tá bom, mas, cara, é um ser humano que passa por problemas, que tem as suas dificuldades, entendeu? Às vezes tem que acordar quatro horas da manhã, o pai tá no trampo seis horas da manhã, entendeu? Pegar transporte lotado, aquele empurra e empurra, aquela correria. E aí, tipo, cara, eu acho que nenhum ser humano consegue ficar super felizão, assim, ah, legal, bacana, o tempo inteiro, mano. Até porque essa pessoa é chata pra caralho também, né? Nossa, eu detesto a gente que acorda cantando. Eu acho que eu consegui entender minha definição agora, cara. Eu gosto de conversar com as pessoas, se eu não conhecê-las. Tipo, a pessoa que eu não conheço, eu gosto de conversar, eu falo, tá bem, seu dia, porque é o universo inteiro ali. Sim. Aquela pessoa tem um universo inteiro. A pessoa que você conhece, às vezes ela gera intimidade demais. Eu não gosto da intimidade demais. Entendi. Sabe, de pessoa que fala abraçando, que fala muito perto, que fala, ah, e a sua família, seus problemas aí, seu cachorro que tem três patas só, como que tá? Eu não quero ficar conversando com essa pessoa sobre as minhas individualidades, sabe? Uma pessoa que eu vejo na padaria, que eu vejo, eu falo, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? É uma interação rápida que vai acabar logo ali. Sim. E, tipo, você muda o dia de alguém. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não gosto de muita intimidade. Você parou pra pensar que na época que quando a gente era mais novo, a gente zoava o Lula Molusco e a gente é o Lula Molusco agora? Exatamente. Ou a definição que mais me colocaram é o Eustáquio. O Eustáquio do... Do Coragem, o Cão Covarde. Exatamente. É isso. Muriel. É isso. Eu vejo o Eustáquio, eu não consigo mais ficar bravo com ele. Eu tenho uma empatia tão grande. Falo, nossa, a minha meta de vida é chegar nessa idade com esse humor. E pensa assim, cara, a realidade do Eustáquio. Morando numa fazenda. Isolado. Isolado de tudo. Com um monte de coisa paranormal. Às vezes a véia lá, a Muriel, se transformava num bagulho doido. Um cachorro quis dizer, olha, Muriel, mano. Um cachorro bunda mole que tem que defender a propriedade. Exatamente, cara. Eu ia ficar puto com isso. Eu entenderia. Eu ia ficar igual... Lembra da Casa Monstro? Casa Monstro? O seu Epaminondas. Não lembro, cara. Acho nada da minha época. Cara, tinha um filme que chamava Casa Monstro, o seu Epaminondas. E aí teve uma tragédia gigantesca na vida dele, que ele perdeu a mulher. E ele era ranzinza. Mano, as crianças enchendo o saco dele, jogando coisa na casa dele. Mano, eu ia ser ranzinza. Mas com... Mas muito. Mas muito. Eu adoro criança. Dos outros. Porque aí dá problema, eu devolvo. É a melhor coisa, né? Entendeu? Eu gosto demais. Mas eu tenho vontade de ter filho. Eu tenho muita vontade de ter filho. Cara, é a melhor coisa do mundo. Imagino. É a melhor coisa do mundo. Tem, lógico. Tem o... Eu acho assim, muda a vida da pessoa no sentido de... Ah, tem gente que fala... Ah, vai acabar a sua vida. Não é assim. A gente tem que entender a vida de duas formas. Uma é a vida... A vida corriqueira que nós temos. Que você nasceu, você cresceu, você teve filho e morreu. E a vida em fases. Sim. Eu não sou mais um moleque de 16 anos e responsável que vivia bíbado pelos bares de rock. Eu fui essa criança de 16 anos até meus 28. É a idade que eu tô. Não é? Até essa época eu era esse cara. E porra, ótima fase. Aí meu filho agora tem 4 anos. Quando ele nasceu, essa parte de mim pra trás, morreu. Morreu mesmo. E tá tudo bem, eu aproveitei ela, cara. Foi uma fase muito boa que eu não estaria vivendo mesmo que eu não tivesse ele. E aí eu criei outras responsabilidades, outro estilo de vida. E eu ainda lembro com muito carinho daquilo que passou. Então o que eu sou de hoje pra frente mudou muito. Porque quando meu filho nasceu, morreu aquele chesma dali pra trás. E nasceu outro que é muito feliz também. E não tem assim, ah, é mais feliz agora, é mais feliz antigamente. E são fases. Hoje eu tô muito mais maduro pra viver isso, sabe? Que hoje com a maturidade que eu tenho, eu já não acho mais graça. Mesmo que eu não tivesse filho, nas bebedeiras que eu tinha com 16 anos. Hoje eu não tenho mais organismo pra isso, sabe? De uma forma ou de outra eu ia ter que crescer. E aí o meu filho me ajudou nisso. Então não é que você perde a sua vida, você ganha a vida nova. E aí cabe a você aproveitar ou não. Eu sou muito presente na vida do meu filho. Sim. Muito. Mas tem pais que não são. No meu caso isso me ajudou pra caralho. É uma vida nova que você tem. Pô, é a melhor fase da minha vida que eu tô sendo agora. Com relação a isso. É, as pessoas elas têm uma ideia daquela frase, eu sou assim e eu não vou mudar. Quando a gente acredita na permanência do eu como uma coisa que ela não muda e ela é constante, né? Ela é uma coisa que não há modificação. Você impossibilita que você se torne uma melhor versão de você e que você aprenda N mais coisas. Tipo, várias coisas, sabe? Toda vez que alguém olha pra mim e fala, eu sou assim e eu não vou mudar, eu lembro do João com 15 anos. Quando acreditava que eu era daquele jeito, eu não ia mudar. As minhas definições de vida elas não iam mudar, as minhas crenças não iam mudar. E aí eu com quase 30 anos eu fico, caramba. Imagina se eu tivesse eu com 30 anos com uma cabeça de 15, sabe? E a vida muda. A gente precisa aceitar que nada é permanente, né? A vida não é permanente, os ciclos não são permanentes, um relacionamento não é permanente. Tem um vídeo da Jojo que ela fala que é incrível, e eu adoro os vídeos dela, né? Que ela fala que a gente tem que lutar não pras coisas serem pra sempre, mas pras coisas serem gostosas enquanto elas estão sendo. Entendeu? Então eu tenho certeza que a tua vida da doideira até 28 anos foi super legal, entendeu? Mas isso não possibilita de você ser feliz agora, mas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva de vida, entendeu? Você tem outras felicidades agora, sabe? Exato. Tipo, eu não aguento mais beber igual eu bebia antes, porque eu não sinto... Eu sou forte ainda pra bebida, mas eu não sinto mais a necessidade. Eu prefiro, tipo, todo mundo dormir em casa, abrir um vinho, velho. Legal, né? Dar um vinho, dar uma chapada legal. Mas me dá um tesão, irmão. Ah, mas então, tem você que é mulher solteira aí, Joãozinho está solteiro, ofereça vinho ao Joãozinho. Não, peraí. Você, que tem marca de vinho, fecha uma pública comigo. Olha aí, pronto. Olha aí. É, eu tô pensando no dinheiro agora. Exatamente. Então você que tem uma marca de vinho, você é dona de uma marca de vinho solteira, chama o Joãozinho. Que o tesão vai lá no alto, vai fazer a propaganda da sua marca com muita propriedade. Tem uma música do Armandinho, que ele fala, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. E aí viralizou uma coisa nas redes sociais, que uma menina mandou mensagem pra ele falando assim, tá, mas se não for nessa vida, em qual vida vai ser? E a resposta dele foi muito legal, que a gente vive várias vidas na mesma vida, tá ligado? Então, e é muito legal você ter essa percepção, sabe? Do tipo, quando as coisas mudam, todo dia nós somos seres humanos diferentes. Nossas células morrem, elas nascem. Fisiologicamente, a gente muda muito, entendeu? E na parte da nossa mente, a gente tem que mudar também. A gente tem que aceitar que as mudanças elas aconteçam, que nada é permanente. Então a gente vive diversas versões da gente numa única vida, sabe? Tem vários eus que vão aparecer. E cada um desses eus que aparecem, a gente precisa fazer com que a versão atual seja a melhor versão da anterior, mas que a próxima versão seja a melhor que a versão atual, entendeu? Então a gente tem que, cara, trabalhar pra que a gente seja melhor sempre. Aproveitar essa nossa versão, acreditar que essa seja a nossa melhor versão, mas trabalhar também que a próxima versão seja do caralho, entendeu? Então as mudanças elas acontecem, independente do que você quiser pra sua vida. Isso vai acontecer. Você acreditar que você nunca vai mudar, é você virar um, ficar num efeito platô, que a vida vai ser sempre mais ou menos, entendeu? Caramba, e aí, cara, hein? Calma aí, até esqueci o que eu ia falar, mas eu ia falar... Eu ia falar... Caralho... O Armandinho resumiu o que eu penso da vida. Ah, lembrei. Que é o quê? Quando a pessoa tem esse posicionamento, ah, eu sou assim, eu não vou mudar, eu não sou ninguém pra ter pena de alguém, sabe? Mas eu lamento um pouco, assim, sabe? Eu falo, mano, a vida é tanta coisa, bicho. A vida, tudo que você fizer é a vida, mano. Qualquer posicionamento, qualquer pensamento que você mudar, ela continua sendo vida, mas de uma outra forma. Então, tipo, você tem toda essa oportunidade. E você vai falar, não, eu não mudo, eu sou assim e pronto. Cara, que vida fechada, que prisão que você monta pra você mesmo, tá ligado? Eu fico lá, eu lamento real, assim, sabe? É um bagulho que fala, mano, aproveita, bicho. Daqui a um tempo você não vai ter tempo pra aproveitar isso. Daqui a um tempo você vai falar, não, beleza, agora eu abri minha mente e você já tá velho, sabe? Lógico, você vai conseguir aproveitar ainda, mas você podia ter passado por tantas outras experiências antes, sabe? Isso é uma lamentação que eu tenho, velho. É, mas a gente tem que perceber que o amadurecimento vem quando o corpo padece. Entendeu? Quando a gente é novo, a gente acredita que nós somos eternos. Quando a gente passa a ter a noção da nossa mortalidade, aí sim que a gente começa a refletir sobre a vida. Por isso que eu gosto muito de refletir agora, quando novo. Porque eu, pensando assim, se eu viver até os 90 anos, eu estou terminando o primeiro terço da minha vida. Entendeu? Então, eu acredito que os próximos dois terços, o que eu tenho que fazer pra vida ser legal? Sabe? Tem um vídeo da Monja Coen que eu gosto muito, que ela fala que quando a xícara tá muito cheia, não cabe mais nada. Entendeu? E aí eu remeto muito a Sócrates, né? Quando ele falou, só sei que nada sei. Não que ele não sabia de nada, mas ele tinha noção da ignorância dele em relação a muita coisa. E ignorância não é do lado ruim da palavra, mas é ignorância do tipo, cara, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu posso aprender, tem coisa que eu acho que eu sei e eu não sei. A gente talvez saiba 1% de 1% que existe no mundo e olhe lá, que talvez eu ache isso muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa sim lutar pra que a gente possa entender mais sobre o que é a vida. Eu gosto muito de refletir sobre isso. Tem um pessoal que eu sou muito fã, que eu sigo muito e a gente tava falando de filosofia antes de começar, e eu sou muito apaixonado pelo Cortella. Ele é muito foda, ele é muito foda. É rara, eu acho. Fica aqui o apelo, eu sei que ele nem vai ver esse vídeo, provavelmente. Mal Cortella, eu acho que eu não vou ficar conhecido o suficiente pra trazer ele aqui antes de ele morrer. E eu não acho que ele vai morrer agora, entendeu? Eu só acho que ele tá num nível muito acima. Eu acho ele muito foda. Tem um vídeo dele que fala sobre morte, que a morte é o fim e não tem o que a gente fazer. É uma parada assim. O vídeo ele fala que... E o dia que eu me for, mas eu não queria ir. E só tem uma forma da gente ficar, que é ficar nas outras pessoas. Em ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. E aquilo me pegou tanto, bicho. Tanto. Falei, cara, esse maluco, eu sou apaixonado por ele. Então fica aqui o meu apelo. Se o Cortella vier algum dia e ficar com pena de mim, vem aqui que você será muito bem-vindo. Cara, eu piro assim. Às vezes de madrugada eu fico assistindo ele, sabe? Ele é meu Netflix. O Cortella é meu Netflix. Eu tenho isso com o Clóvis Barros Filho. Eu acho ele fodido também. É, eu tenho isso com o Clóvis, né? O Clóvis pra mim, realmente assim, o Clóvis salvou minha vida. Ele não sabe disso, mas ele salvou minha vida. Tá ligado? Porque quando entrou a pandemia, aconteceu as coisas com a minha mãe e tudo mais. Cara, eu entrei numa depressão fodida, né? Ansiedade fodida. E foi por conta dos vídeos do Clóvis, dos estudos que o Clóvis tem, das coisas que o Clóvis fala, que eu acordei, velho. Tipo assim, resolvi estudar sobre isso, entendeu? E eu, cara, eu sou apaixonado pelo Clóvis. Tudo que ele fala, tudo que ele... Eu quero... Tem dois livros agora que ele lançou, né? Que é o Liberdade e o Epaminondas, o Gato Explicador, que eu quero comprar. E eu vejo ele... Eu falo, caralho! O mais próximo que eu consegui chegar do Clóvis foi uma mina que eu fiquei, que é a amiga da filha do Clóvis. Foi o mais próximo que eu consegui chegar dele. Cara, né? Que eu descobri no dia, no date, né? Descobri ali, né? Mas é um cara que se eu visse, eu travaria. É, então, é isso. Eu travaria. Eu travaria, minha vontade seria de abraçar o Cortella, assim, falar, porra, obrigado, irmão. Sabe? Sim. Eu não ia ter o que falar. Vou tirar uma foto comigo, óbvio, pedir uma foto com ele. Mas eu não ia saber o que falar pra ele. Ele falou, posso te dar um abraço? Só, dá um abraço. Ele falou, mano, obrigado, é isso. Não tem o que eu expressar que poderia dimensionar a admiração que eu tenho, sabe? Pode ser que amanhã ele vire um cuzão? Pode ser, vai saber, as pessoas mudam, né? Mas hoje é isso, cara. E você falou do Clóvis, eu tava falando com o Vilela, umas duas semanas atrás. Tava falando, não. Eu mandei mensagem pro Vilela. Ah, tava falando, parece que a gente troca a maior ideia. Não. Eu mandei mensagem pro Vilela. E eu falei, mano... Ele tava falando do podcast num story. Aí eu mandei mensagem. Falei, e quem foi o mais foda que você levou? Você falou, mano... Não queria que tivesse acabado esse episódio de hoje que, cara, explodiu minha mente. Ele nem pensou. Ele falou Clóvis de Barros. Clóvis. Foi um insano, assim, sabe? E aí eu fui assistir a entrevista, porque eu não tinha assistido. É maravilhoso. Cara, ele é... Não, ele é muito foda. Ele é muito foda. Muito foda. É uma... É... A ideia que ele tem, cara, sobre a vida é muito da hora, né? E eu estudo muito sobre o que ele estuda, né? O estoicismo, o espinosa... Eu tenho diversos livros dele, né? Valores que ele fala sobre Sócrates, reputação, tesão de viver... Tem um livro dele que eu gosto muito, chama Shinsetsu, que é o Poder da Gentileza. Cara, aquele livro, pra mim, me abriu a cabeça de N motivos, de N formas, entendeu? Tem palestras, né, dele que é o... Ai, meu Deus do céu. Viver a que se... Não, não. Viver a que se destina, acho que é do Cortella. Qual que é do outro? Ah, não vou conseguir. Não vou conseguir. A vida é que vale a pena ser vivida. Que aí ele fala sobre a Odisseia, né? De Ulisses. Cara, aquela palestra, mano, foi tipo um divisor de águas pra mim. Foi um divisor de águas. Que a hora que ele começa a falar dele, quando ele era mais novo, ele não sabia o que ele queria, né? E aí ele descobriu que o daimon dele era o daimon que meio que é o seu... Sua sementinha que é implantada assim, né? Tipo, o teu talento, aquilo que você nasceu pra viver, que era falar, ser explicador. Eu falei, caralho, caralho. É isso. Conta que ele descobriu isso na apresentação da escola. A bola do petróleo e tal. Tá muito fodido isso. Eu acho muito foda. Por isso que eu acho muito importante, cara, a gente refletir sobre a vida, sabe? Eu acho muito importante, muito. Isso foi um dos motivos de eu mudar e migrar o meu conteúdo da Comédico, foi quando eu comecei a fazer, pra reflexão. Entendeu? Porque eu percebi do tipo, cara, tem muita gente fazendo comédia e as pessoas que estavam fazendo reflexão, vídeos de reflexão, eu não tava concordando muito com o que as pessoas estavam falando. Não que eu seja dono da verdade, longe disso. E eu não sei de nada, né? Mas eu tinha uma outra visão, entendeu? Tipo, cara, a vida eu acho que não é tão mecânica assim, ela não é tão robótica desse jeito. O pessoal tem a visão de vida coach, né? Não sei se é essa parada que você tá falando, mas tipo, o motivacional que eu costumo receber é daquela coisa de, tipo, levanta e vamos pra cima e é isso. E faz e acontece que vai dar tudo certo e não é assim, cara. Não sei se é essa a visão que você tá querendo passar, mas tipo, eu vejo as pessoas que fazem os vídeos motivacionais, parece mais uma base de coach do que um diálogo, assim, sabe? É, a questão dos coaches e dos gurus e tudo mais é querer vender fórmulas prontas, sabe? É, querer vender o fácil, como se a vida ela fosse realmente muito fácil. Então, sempre tenta vender fórmulas pra ser feliz, fórmulas pra você viver, fórmulas pra ser bem sucedido. Como se a vida ela tivesse um roteiro, velho, entendeu? Como se a vida fosse um roteiro pronto. E a vida não é, mano, um roteiro, entendeu? Porque, vamos pensar, por exemplo, a nossa mente, sabe? O nosso cérebro, ele pode, anatomicamente falando, ele é bem semelhante. O meu é muito semelhante ao seu. E o seu é semelhante ao meu e etc, né? Mas ele tem as suas peculiaridades e são essas peculiaridades que me fazem ser eu e as peculiaridades do seu cérebro que fazem ser você. Então, a forma como eu observo o mundo é a forma como eu construo o mundo e é diferente da sua construção. O nosso cérebro, ele não é uma filmadora que ele vai captando. Nosso cérebro, ele é uma construtora. E aí, a forma como eu interajo com o mundo é diferente da forma como você interage com o mundo. Então, o jeito que eu vejo a visão que eu tenho de mundo é diferente da sua visão de mundo. Então, tudo é muito relativo. Aquilo que é sucesso para mim não é sucesso para você. Aquilo que me faz feliz não é a sua felicidade. Então, eu querer estipular uma regra para você ser feliz, para você viver, é meio uma imposição ilusória. O que acontece é que as pessoas, elas querem fórmulas prontas porque elas querem a facilidade. Mas a vida, ela não é fácil. Ela não é fácil, entendeu? Então, talvez as pessoas olhem, mas você é coach, João. Beleza, cada um rotula do jeito que quer. Eu não acredito que seja, entendeu? Porque eu falo para as pessoas, tipo, meu, você vai ficar triste. Entendeu? Não tem como você controlar o seu sentimento. Sentimento ninguém controla. Isso é humanamente impossível. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não fala sobre controle de sentimento. A gente fala sobre controlar as suas ações quando os sentimentos aparecem. Porque eu não sei, eu não consigo controlar. Tipo, tem dia que eu acordo na bosta, velho. E eu não consigo simplesmente escolher, né? Abrir o... Pegar o controle do clique do Adam Sander e escolher se eu estou feliz ou se eu estou triste. Não estou mais na bosta hoje. É, é. Mas eu tenho total autonomia das minhas ações e aí eu posso fazer com que meu dia seja um pouco melhor. Aí quando falo das minhas ações, aí sim, está no âmbito do meu controle. Mas as minhas emoções eu não controlo. Então, cara, quando eu vejo o coach falando sobre isso, eu fico puto, velho. Que é enganar as pessoas. Entendeu? É enganar. Eu falo, cara, você está enganando uma pessoa. Como se a vida fosse simplona desse jeito. E não é, velho. E não é. Caralho. Mas é isso, mano. Eu queria saber... Olha como eu fiquei sabendo como você estava. Eu não estava acompanhando nada na pandemia, né? Desanimei. Falei, foda-se. Tenho minhas coisas para fazer, tenho que me virar e tal. Aí eu acho que teve um dia que a gente chegou a conversar pelo WhatsApp. E aí um dia eu cheguei... Alguém tinha compartilhado um vídeo seu no Instagram. Aí eu vi o vídeo e falei, olha Joãozinho. Aí passou um tempo e eu vi outro. Aí eu vi outro, aí eu vi outro. Falei, caramba, Joãozinho. Será que eu conheço tanta gente assim comum com ele, bicho? Aí eu entrei no seu Instagram e estava tipo... Não sei, acho que era 400 mil pessoas. Falei, cara, o que o João fez, bicho? Que do nada a gente não estava conversando. Não está com 400 mil? Aí eu fui olhar seus vídeos e falei, que foda, mano. Tipo, foi no sentido de assim... Caralho, ele se encontrou, velho. Porque eu lembro que a gente conversava, a gente fez alguns shows juntos e você sempre tinha uma dúvida na tua cabeça. Você era uma pessoa que transparecia uma dúvida na tua cabeça, sabe? Do tipo, ah, não sei o que eu vou fazer, não sei explicar também. Sim, sim, sim. Mas era uma pessoa que estava inquieta, sabe? Uma pessoa inquieta com alguma coisa. E aí o tempo afastou a gente, por causa da pandemia e cada um com seus compromissos. Você teve uns problemas de família. E aí de repente eu vi e falei, cara, João está bem, bicho. Que da hora. Aí eu compartilhei um vídeo seu, uma foto, acho que do show que a gente fez, lá de Rio Preto. E aí mandaram mensagem, falaram, você conhece o João? Eu falei, conheço o João. Eu falei, mas de onde você conhece o João? Eu falei, fechou com o João. Ela falou, você fechou com o João? Eu falei, como assim, eu fechou com o João? Conheço o João, pô? Como que eu não ia fazer o show com o João? Falei, não, porque eu sou apaixonada por ele, por causa disso e disso. E não foi uma pessoa só. Eu falei, cara, eu não sabia que vocês tinham essa visão, mas é o João. Tipo, não é assim, ah, o João, não é pra vocês amar o João, porque é o João. Mas é o João, cara, ele é simples, o pessoal tem a noção. Uma ideia de que você tá, tipo, tem muita gente que te coloca num pedestal. E não seja merecido colocar num pedestal. Mas as pessoas não, não sei se eu que enxergo mal, eu acho que você é o João, não é o João. Você entende isso? Eu sou o João Melo. É, eu falo, mas é o João, cara. Falei, não, mas ele é foda. Falei, não, tudo bem, ele é foda, mas é o João. Você conversar com ele, ele conversa com você. É uma pessoa, ele existe e tal, pô. Ele tem as dúvidas também. Como que foi esse processo pra você, cara? Não detalhadamente, pode ser também. Mas essa mudança pra você, o que fez você se encontrar? Cara, a coisa do pedestal, das pessoas me colocarem num pedestal, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe? Acredito que algumas coisas, sim, eu fiz e deram resultado, mas eu tive muita sorte também. Muita sorte, né? Então, acho que seja lá as forças do universo ou sei lá, quem rege esse mundo ou que olhou pra mim e falou, beleza, vamos aí. Tua estrelinha vai brilhar agora. Mas o processo foi, entrou pandemia, né? E aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Porque eu sempre gostei muito de falar, eu gosto muito de falar, de trocar ideia. E o amigo meu olhou pra mim e ele falou, cara, por que que você não começa a produzir conteúdo pro TikTok? Eu falei, não, véi. Não quero, não gosto. Fazer dancinha. Falei, é, não. E quando eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok, eu comecei na ideia de tipo assim, ah, vou ver o que acontece. Entendeu? Só que eu fui começando a produzir. O não eu já tinha. Falei, ah, foda-se, vou começar a produzir porque não tem muito o que eu fazer, né? E era pandemia, né, e tudo mais. E aí começou a dar certo, né? Eu comecei a falar de relacionamento de uma maneira mais cômica, né, e tudo mais. E vai, 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 vai. E eu, tipo, comecei a crescer, 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 crescer. E eu falei, vambora, vambora. Eu tô no, sabe, um time que ganha, não se mexe. Vambora, vambora. Só que em setembro do ano passado, eu tive uma puta crise de ansiedade. E eu falei, cara, eu não sei se eu quero ficar fazendo os outros da risada. Tendo essa obrigação, sabe, de fazer as pessoas rirem. E aí eu, como eu te falei, eu tava tendo a visão de, é, de aquilo que as pessoas, as reflexões que as pessoas estavam levando pras pessoas, tava muito robótico. Sabe, parecia que as pessoas não liam. Eu tinha impressão que as pessoas não consumiam conteúdo. É, não liam livro. Não, 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 não viam um, não viam um podcast. Não, e era muito do tipo assim, é, é, muito robótico. Tudo muito mecânico. Eu falei, cara, não, tá errado. Tá errado. Não que eu, voltando, né, eu não sou dono da verdade, né. E também não sou ninguém pra refutar ninguém. Então eu falei, cara, então eu vou começar a produzir as coisas com o meu olhar. Com a minha visão. E tem muitas coisas que eu falo que eu, que se você for ver, você encontra na psicologia, você encontra na filosofia. Porque eu gosto de tirar disso, né. Eu tô hoje num processo meu, que eu, antes de eu postar qualquer vídeo, eu vou ver pelo menos uns 3, 4 vídeos do Antônio Abujamra. Do Provocações, né, que ele apresentava o Provocações. Eu gosto muito do Antônio Abujamra. Muito foda. Sempre gostei muito dele, sempre gostei muito do Provocações, né. Então toda vez que eu vou postar algum vídeo que seja mais de reflexão, eu paro pra ver alguns vídeos dele. Porque isso me traz muita ideia. E tem uma parte do Provocações que ele recitava alguns textos, entendeu? No vídeo, o maior vídeo que eu tenho, né, que teve a maior visualização, teve 15 milhões de visualizações no Instagram, foi de um vídeo dele que eu vi, que ele fala que tudo vira memória, ele recitando, e esse texto não é dele, né. Mas que tudo vira memória e eu reinterpretei, entendeu? Mas eu acho que a gente, as pessoas que estavam produzindo conteúdo, e principalmente a galera que produz conteúdo falando sobre saúde mental, reflexões, tem que estudar. Tudo na vida você tem que estudar. Mas quando você fala de saúde mental e as pessoas que consomem o meu conteúdo, eu percebo que são pessoas que estão extremamente vulneráveis com as coisas que aconteceram nas vidas, né, na vida delas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a partir do momento que você posta, você é responsável por aquilo que você fala. Entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não um pouco, tem que tomar muito cuidado. E aí eu vi que as pessoas estavam meio que sem filtro, velho, falando qualquer bosta, só pra ganhar like. Eu falei, não, mano, não é possível isso. Não é possível. Tipo, você se aproveitar de alguns momentos, entendeu? De fragilidade, de vulnerabilidade da pessoa, e você falar coisas que, tipo, ao invés de ajudar essa pessoa, ou coloca ela ainda mais no limbo, né, ou afunda ainda mais a pessoa. Entendeu? Então eu falei, cara, eu não vou refutar. Porque se for pra refutar, eu vou refutar muita gente. Eu vou, então, produzir o meu conteúdo. Vou fazer aquilo que eu quero fazer. Entendeu? E aí eu comecei a ver a galera compartilhar, mano. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. E aí eu tive a visão que o que eu tava fazendo tava dando certo, num caminho legal. Quando eu tava num bar lá em São José do Rio Preto, uma seguidora minha me encontrou e começou a chorar. Ela me viu e começou a chorar. Tá ligado? E aí ela olhou pra mim e falou assim, cara, hoje faz sete anos que eu perdi a minha filha. E os seus vídeos me ajudaram muito em diversos momentos. Falei, caralho, velho. Foda, hein, mano? Falei, caralho. E aquilo, mano... Porque quando você tá ali produzindo, você não tem muita noção da dimensão da onde chega. Entendeu? Você tem os números. Mas, assim, eu penso, cara, são setecentas mil pessoas. Pessoas. São José do Rio Preto tem quinhentas e poucas mil pessoas. Então, é mais do que essa cidade. Tá ligado? Então, quando alguém olha pra mim e fala, cara, eu gosto muito do seu vídeo, mano. Que legal, que da hora. Claro, tem as pessoas que também não gostam muito, mas também ninguém é obrigado a gostar de tudo. Tem hater também. Cara, como eu tenho, mas como o hate, esses hates, eles vêm por conta do meu conteúdo e não por conta de quem eu sou, eu levo na boa. Teve um cara lá que falou assim, é, você faz isso pra pegar mulher. Aí eu respondi embaixo. Falei, tá com inveja, né? Aí ele deu risada. É. Entendeu? Então, tipo, teve outro cara que me mandou mensagem, que aí eu me dispus a debater com ele. Me mandou mensagem no direct. E ele falou assim, é, o que ele falou? Como é que foi? Ah, você estuda pra fazer aquilo que você faz? Falei, estudo. Estudo. Ah, não, porque eu tenho a impressão que as pessoas que fazem, produzem conteúdo pra rede social, vê os seguidores só como mais um. É só número. Falei, não, cara. Acredito que todo mundo, entendeu? Todo mundo, todo mundo, vambora, a gente tá junto no mesmo barco, e é isso. E aí o cara começou, mano, tipo, me indagar em N formas. Quer saber quais as suas intenções para o seu conteúdo. É, mano. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, ó, vamos fazer o seguinte, ache o que você quiser. Porque tudo que eu falar, você já tá com, você já tá com uma ideia muito construída sobre mim. Entendeu? Então, assim, você pode achar o que você quiser. Ele falou, é, só mais um. Porque eu vou ser só mais um, vou parar de te seguir, que não sei o quê. Falei, não, cara, você já tá com uma ideia muito construída de quem eu sou, e tá tudo bem. Entendeu? Não vou tentar mudar a sua cabeça. Entendeu? Eu falei, cara, você já tá me perguntando e você mesmo tá dando as respostas. Pra que eu vou ficar batendo cabeça com você? Você já chegou pronto, né? É, já chegou armado, já. Falei, cara, eu não vou fazer você baixar as armas. Não vou, cara. Se você quiser vir me dar pedrada, vambora. Entendeu? Vambora. Mas, é igual, o meu, os hates que eu recebo é por conta do meu conteúdo. Então, eu me blindei bastante. Mas agora, quando é, o hate, ele vem, né, preconceito e tudo mais, eu acho mais difícil. Entendeu? Eu acho bem mais difícil. Isso já é uma coisa bem mais complicada. Mas como o meu hate é de conteúdo, eu uso o. Vixe! E outra, quando a pessoa é muito preconceitosa, tem a opção de denunciar ela também. Sim. Agora, as ferramentas ajudam muito isso. Em casos extremos, só que, tem plataforma que não faz nada. Mas, você tem a opção de silenciar a pessoa. Você, ah, mandou no Instagram alguma besteira. Você denuncia ela e as contas que ela criar. Sim. Então, isso já, já facilita um pouco. Mas, tem coisa que eu recebo até hoje, que acaba com o meu dia, bicho. Sério? Oh, Ramalho. Ah, eu não ligo não. Tem, porque tem uns, quando é, ah, o hate, que nem eu comentei da piada, pra você, que eu postei ela sabendo que era ruim, porque eu não vejo muito comediante postando quando dá errado. Era uma piada que eu gostava, eu falei, eu sei que ela é ruim, eu vou postar ela mesmo assim. E aí, vem gente que comenta alguma coisa, tem, mano, tá escrito no título que ela é ruim. Então, você vem falar que ela é ruim, pra mim não faz diferença. Agora, por exemplo, teve um dia que eu trouxe aqui no podcast do Apóstolo Arnaldo, e aí começou uma chuva de ofensa, e aí teve um pastor, que falou assim, acho que se eu cortar a garganta dos dois, Deus não vai me punir. Aí eu falei, putz, será que ele falou sério? Será que ele foi escroto na brincadeira? E aí eu entrei no perfil dele, era um pastor super sério assim, sabe? Então, tipo, ele conseguiu justificar, matar duas pessoas, estavam conversando, fazendo piada, e isso acabou com o meu dia. Eu falei, mano, se eu, que ele não me conhece, eu tô milhares de quilômetros dele, porque ele é de longe, ele pensa assim, imagina como que são as pessoas ao redor desse cara, sabe? E aí isso acaba com o meu dia, bicho, isso me destrói assim. É, não, tem que se blindar, tem que se blindar bastante, porque, senão, cara, a rede social, infelizmente, ela deu voz pra muita gente ruim também, entendeu? A rede social deu voz pra muita gente boa, mas também deu voz pra muita gente ruim. Então, quando acontecem essas coisas, cara, eu nem perco meu tempo, entendeu? Eu nem perco meu tempo. Então, a pessoa quer falar alguma coisa, eu falo, cara, fala, beleza, entendeu? Pode falar. Porque, muitas vezes, igual lá em São José do Rio Preto, algumas pessoas, mano, ainda falam muito mal de mim, eu nem tô lá. Às vezes a informação chega no meu colo, entendeu? E eu conheço as pessoas que falam mal de mim. E aí eu vou tentar entender a vida da pessoa. Eu falo, eu entendi. Tipo, às vezes a pessoa tá frustrada com uma parada que não rolou, ou que ela não fez, ou que uma parada não deu certo na vida dela, ao invés dela olhar e falar, caramba, mano, talvez eu não tenha feito, talvez eu não tenha, né, é, tomado um caminho legal, talvez eu não tenha me dedicado bastante, né, é, talvez eu não tenha, e aí, ao invés dela olhar pra isso, ela olha e fala assim, não, porque, olha que bosta, o que o João tá fazendo, entendeu? Teve um dia aí que eu recebi mensagem de uma amiga minha, falando assim, ô, eu tava lá num bar, né, nem vou falar o nome do bar, mas eu tava num bar, eu tava no fumódromo, e tinha um cara lá que ele andava com você, e o cara super falando mal de você. e eu, tá bom, porque, o que a pessoa acha de mim é uma construção dela em relação a mim, uma construção dela, e sim, eu já fiz muita merda com muita gente, já fui, já fui pessoas, uma pessoa muito ruim pra muita gente, entendeu? Que quando, quando você, quando você é mais novo, você faz bosta, velho? Faz, pô. Você faz merda, entendeu? A única pessoa que eu tenho, que eu fico triste em saber que eu fui ruim, entendeu? Não que as outras eu não tenha ficado triste, mas a única pessoa que eu falo, porra, mano, é uma ex-namorada minha que eu fui, tipo assim, muito cuzão, entendeu? Eu fui muito cuzão, e eu tenho um carinho por ela gigantesco, né? Mas fora isso, tipo, mano, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não fui a melhor pessoa do mundo, entendeu? E hoje ela sabe disso. Do quê? De que assim, que você falou, isso você falou pra ela, ela falou, eu fui cuzão, mas, e eu me arrependo disso. Não, não sabe, porque agora ela namora, né? Aí o namorado não deixa eu chegar perto dela. Sério? É. Caramba. É. É, ele não deixa, ele... Mas por quê? Porque é escroto, né? Porque não tem... Não sei, mano, ciúme, insegurança, ou até mesmo por, tipo, alguma coisa que ela falou, e até uma proteção dele em relação a tudo isso, né? Mas ele não deixa. Mas ela acompanha seus conteúdos? Não. Nada? Nada, nada, nada. Vamos tentar, deixa uma mensagem aqui. Não, 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 deixa quieto. Deixa quieto. Juliana, eu fui escro... Não, não sei nem se é Juliana, tô chutando no meu aleatório aqui. Não, Mas, ah, pelo menos você tem essa consciência, né? Tem gente que passa a vida inteira e não tem essa consciência, já fui cuzão com fulano de tal e me arrependo disso. Não, eu fui, é, me arrependo bastante, bastante mesmo. Tipo, uma pessoa que me ajudou muito. Hoje eu trabalho, é, eu comecei a trabalhar com comédia, com stand-up, por conta dela. Entendeu? Eu, 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 teve uma época em que eu, é, mexi com um canal no YouTube e ela que gravava pra mim. Ela gravava e ela editava, entendeu? É, uma pessoa que me ajudou muito. Foi a, foi a primeira pessoa que eu liguei quando minha mãe faleceu. Tipo, três horas da manhã. Foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu tenho, é, eu tenho um carinho muito grande, né? Mas, sim, entendo que eu fui um babaca em diversos, aspectos. Então, eu tenho vontade de falar, cara, perdão, desculpa por tudo. Entendeu? Mas, eu não posso fazer isso por hora. Implanta uma fofoca, faz ela terminar, aí você pode chegar perdendo, pedir desculpa e vai embora, entendeu? Não é pra vocês voltarem, mas, faz uma fofoca só pra eles terminarem, e você chega nela e fala, ó, desculpa, foi um cuzão e vai embora. Se ela tá feliz, se ela tá bem, é isso que importa. Tá ligado? É isso que importa. É que fofura, cara. É, mano. A vida é tão mais simples, né, cara, do que a gente imagina, né? Tipo, porra, se ela tá feliz, tá bom, mano, vai, vive a vida e tal. Quando você fala de blindar as coisas, é o quê? Você não lê os comentários, você não responde a galera? Cara, eu olho, é que eu tenho uma ideia muito, muito boa em relação a quem eu sou. Eu me conheço muito bem. Então, se eu me conheço muito bem, irmão, vai ser muito difícil você me tirar do sério. Tá ligado? Vai ser muito difícil, porque eu me conheço muito bem. Então, assim, se alguém olha pra mim e fala, porra, teu trabalho é uma bosta. Cara, eu não acho que meu trabalho seja uma bosta. Eu adoro aquilo que eu faço. Não que o que eu faço é a verdade absoluta, mas eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu gosto muito de falar o que eu falo. Entendeu? Então, pra pessoa me tirar do sério em relação a isso, cara, vai demorar muito. Entendeu? Vai demorar muito. E é o que eu falei pra você. Aquilo que a pessoa acredita quem eu sou, a visão que ela tem de mim, não é quem eu sou de verdade. Entendeu? Não é uma construção dela em relação a mim, não quem eu sou de verdade. Então, assim, ela pode ter uma construção totalmente errada de quem eu sou. Totalmente errada. Ou ela pode ter uma construção muito certa de quem eu sou. Ou chegar próximo, na verdade, de quem eu sou realmente. Entendeu? Mas não vai mudar. Então, se ela olhar pra mim e falar, cara, eu não gosto do seu conteúdo. Caramba, legal. Que bacana. Por quê? Entendeu? Ah, porque eu não concordo com algumas coisas. Tá bom. Beleza. Agora, quando vem com hate, com ódio mesmo, é, né? Porque, é, ter ódio tá na moda. Tá. Ter ódio tá na moda. As pessoas têm ódio de tudo. Entendeu? É, e aí, teve uma vez que um cara olhou pra mim, ele, é, tô olhando só ali na TV. Você tá se olhando? Não, tô olhando os quadros ali na TV, que agora tem a oportunidade, né? Nos outros, o moço tá de frente pra nós ali. Eu tô vendo, cara, é Joãozinho ali. Eu tava, eu tava num rolê, aí o cara olhou pra mim e falou assim, cara, eu não gosto do que você posta. Pô, cara, é, beleza, né, mas por quê? Ah, eu não concordo com aquilo que você posta. Falei, tá, mas por quê? Ah, não, porque, né, tem uma outra visão de vida, nananã, tal. Aí, quando a pessoa vem na boa, cara, tudo bem, você tem, você tem, você é livre, irmão. Você acha o que você quiser. E nem acha que você tá errado. É, mano, entendeu? Se você quer não gostar do que eu falo, ótimo, né? Não vou chegar pra você e, e, e falar, porra, não vou te dar atenção só porque você não gosta daquilo que eu falo. Se você chegar na boa em mim, irmão, eu vou, você vai ter total, minha atenção total, velho. Se você chegar e falar, cara, eu não concordo com o que você fala, e você chegar tranquilamente em mim, eu vou te dar atenção. Agora, se você olhar pra mim e falar assim, tô contando uma bosta, vou falar, é nóis, irmão. Falou. Entendeu? Porque, cara, é, ninguém é obrigado a gostar de nada. Então, assim, se a pessoa chegar na manha, ô, irmão, beleza? Ô, então, eu vejo, cara, eu não concordo muito. Pô, legal, mano, por quê? Vamos trocar uma ideia, entendeu? Vamos, me dá outra visão, então, do que que, do que, é, do que que você acha, sabe? Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu troquei a ideia com um amigo meu, que ele é extremamente religioso, extremamente religioso. ele falou, cara, eu não concordo muito, porque na Bíblia, papapá, falei, tá, eu li a Bíblia na pandemia. Eu li a Bíblia. Falei, bom, beleza, eu vou ler a Bíblia, então, quero ver o que que tá, qual que é, qual que é a visão, então, que ele tá falando, entendeu? Falei, tá bom, porque, é, eu gosto de conhecer outras visões, de ter outras visões das coisas, né? É, eu acredito que, tem coisas que eu posso acrescentar, e tem coisas que, eu não sou um copo cheio, né? Eu vou pegando, de cada canto, e eu vou construindo aquilo, que eu acho interessante pra mim. Caralho, você tá muito mais evoluído, cara, eu tô muito feliz que o João tá aqui, porque eu conheci o João, o João era um grunge ainda, era um menino magrinho, cabeludo, não que você tenha engordado, mas parece que você tá mais alto até, parece que você cresceu, sabe, você tá mais pra fora, assim, cabeludo, que encostava do lado de fora do bar, fumando um cigarro, pensando na vida, cheio de dúvidas, tá ligado? Sim. E dando uma aula aqui, véi, que foda, eu falo muito com o Lucas sobre você, Lucas do Neverland, sabe? Tipo, eu falo, pô, o João tem que colar aqui, ele foi no seu show, foi, foi, e aí, e como, e eu fico feliz pra caralho, e eu falo, mano, que da hora, que bom que as coisas estão dando certo, e como que tá sendo esse processo na tua vida, que agora você tá indo, voltando pra comédia, voltando, você tá morando em São Paulo, agora, então, tipo assim, sua família não é daqui, sua família é lá do interior. Sim. E cara, como que é esse processo, tipo, deixar tudo lá, e, e vir pra cá, pra tentar, pra tentar viver da comédia de novo, e como que tá sendo essa transformação pra você? Porque pra mim é, é muito foda imaginar eu sair de onde eu cresci, de onde eu vivi minha vida inteira, pra ir pra um lugar que eu não conheço muito bem, longe de todo mundo, sabe? Cara, tá sendo um processo que a ansiedade bate muito, né? Ontem mesmo eu tava até num, não tive crise, mas eu tava muito ansioso, né? Porque, é, quando você sai de uma coisa que é mais certa, por exemplo, o medo faz com que a gente queira voltar praquilo que é confortável, né? É, faz voltar pra onde a gente tem um pouco mais de certeza, por isso que às vezes, é, dar um passo adiante é mais difícil do que qualquer outra coisa, é, porque a gente, é, tem, existe uma incerteza muito grande no caminho que a gente escolhe, e a gente não tem spoiler de como que vai ser esse caminho, entendeu? A gente só vai conhecer esse caminho depois de começar a caminhar, realmente. E a gente não tem a certeza de como seriam outros caminhos, porque a gente, é, é, a gente não vai viver a vida das vidas que a gente não escolheu viver, entendeu? Então, tipo, vir pra, vir pra São Paulo, sair de São José do Rio Preto, e eu, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a ter uma, um papel na minha família muito maior, né? É, porque eu, 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 eu comecei a ser muito mais centrado, é, muito mais prático em relação a algumas coisas, é, comecei a ser muito mais próximo da minha família, e é muito complicado, porque você vem pra São Paulo, é, tudo muito novo, você, eu, eu, eu sou uma pessoa muito sociável, e aqui eu fico muito em casa, porque é tudo muito caro, é tudo muito longe, é, eu preciso dar uma segurada na grana, né? É, as pessoas acreditam que eu tô rico, não, irmão, eu tô, tipo, batalhando pra ganhar grana. Tá no processo, logo, logo, nos três meses, você vai ver. Ai, caralho. E aí, é, eu sempre tive vontade, de trabalhar com o palco, eu gosto muito, cara, de trabalhar com o palco, gosto demais, demais, só que eu também, eu, eu tava pensando, tipo, cara, eu não quero ser só a reflexão, porque eu gosto da comédia, eu gosto da zoeira, mas eu também não quero deixar a reflexão, porque eu gosto muito da reflexão, vou começar, eu vou unir as duas coisas, vou unir as duas coisas, entendeu? Por que que eu não posso fazer um texto, de comédia, que eu possa unir tanto reflexão, tanto comédia, entendeu? Então, eu tô nesse processo, de tentar entender o meu espaço, né, de tentar entender aonde que eu vou, é, igual que você falou, que eu sou um ser humano, que eu, que você me enxergava, um ser humano muito inquieto, eu sou inquieto, eu sou um ser humano insatisfeito, entendeu? É, eu, eu gosto de, é, curtir as minhas pequenas conquistas, mas tem um, uma big meta aí, que eu, que eu quero, que eu quero bater, entendeu? Então, assim, curto aquilo que eu tenho que curtir, de uma parada que aconteceu, só que, cara, logo mais, eu já tô pensando nas outras coisas, né? Pô, lotei duas sessões agora, né, na, 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 na sexta-feira, eu já tô pensando no show do dia 13, do dia 15, do dia 1º, né? Então, assim, eu tô, tipo, cara, eu tô me reconhecendo nisso, então, vou voltar a ler, comédia, né, que eu te mostrei, do Veríssimo e tudo mais, é, então, assim, eu, é tudo muito novo, e é um ambiente muito inseguro, então, eu tô, a minha ansiedade, ela tá muito atacada, então, eu tô, tipo, me recorrendo a muitas coisas em que me faz com que a ansiedade, ou a adrenalina, dê uma baixada, e aí, quarta-feira eu tenho terapia, graças a Deus. Graças a Deus, e aí, eu vou aproveitar esse momento, vou fazer a nossa propaganda, o moço vai ligar a câmera geral aqui pra gente, que é o quê? No dia 13 de setembro, 13 de setembro, nós estaremos na Zona Sul, no Açaí 46, lá na Estrada do Campo Limpo, com shows aço de stand-up comedy, exatamente, só lendas do humor, eu, Joãozinho, João Melo, Bernardo Veloso, e... Daniel. Daniel Araújo, Pastorzão, eu esqueço sempre o nome do gordo, é impressionante. Pastorzão. Pastorzão, então, Daniel Araújo, eu, João Melo, e o Bernardo Veloso, estaremos lá na Saí 46, a partir das nove horas da noite, então, se você é da Zona Sul, ou se você quer ir lá pra Zona Sul, assistir o show, os ingressos estão aqui na descrição, o flyer vai aparecer em algum canto aí, e vai ter os ingressos aqui na descrição, então, compra o ingresso, vai ser legal, vai ser legal. E aí, se for lotado, talvez a gente faça uma segunda sessão, vamos ver. Olha. É, lá é assim, mês passado a gente fez duas sessões, aí a gente, só que o pessoal não tinha a quarta, então, se eu for na terça, o pessoal não tinha a quarta, aí joguei pão uma semana depois, a gente fez mais uma sessão, lotou também, animal. Pô, eu posso ser o mestre de cerimônia? Olha, pode, pode, a gente vai precisar negociar isso, mas pode, por que não? É, porque eu gosto, lembra que eu te falei que eu gosto muito da interação com a plateia, entendeu? Eu gosto, eu acho legal, cara. Cara, por mim pode ser, eu faço uma aberturinha lá, só pra esquentar a galera, ó, recebo mais cerimônias, Joãozinho, você vai embora, cara? Eu vou interagir com o povo. Faz, pô, lá o povo é muito bacana. Eu já fiz lá, lembra? Eu lembro. Foi eu, você, eu. Eu sou uma pessoa escrota na plateia, mas lembro. Nossa, você lembra disso, mano? É cristalino na minha vida. Nossa, eu lembro exatamente. É cristalino. Depois ela veio tirar foto comigo. Porque foi muito injusto. Falei, pô, você tá falando isso do Joãozinho, cara? Não, não. Se fosse de mim, sua arrombada, que você fez essa asneira, beleza, porque eu concordo que seria um adjetivo justo, mas o Joãozinho não precisava. Mas eu fiz com, foi você, foi eu, você, o Cirilo e o Chicó. Teve mais um também. Que elenco foda, foi foda, mano, foi foda. Foi legal pra caramba aquele dia, mano. Que foda, elenco. A atração principal, se eu não me engano, era o Cirilo. Era o Cirilo. Que ele, nossa, mano, eu cheguei lá, velho, um monte de peão. Falei, caraca. O pessoal se soltou, cara. É, e a galera grita quando o Cirilo entra, né? Grita. Ah, oba. Ah, oba, impressionante. Marco Cirilo, eu espero você aqui também, ele já falou que vem também. Mas a gente vai marcar, porque agora eu tô morando aqui também, né? Mas ele viaja mais que tudo, mas ele vai colar aqui um dia. Ah, tá bem, tá bem. Mas é, eu tava pensando nisso, vindo pra cá. Por quê? Igual que eu te falei, eu gosto muito do improviso. Tanto que eu vou até brincar, vou até conversar com o pessoal lá do Minhoca, pra ver se eu não consigo fazer uma participação no improviso. Tá ligado? Do Bruno Motta. É do Bruno Motta, se não me engano, né? Comprei o livro dele ontem. É, porque eu gosto, eu gosto, eu acho legal, entendeu? É, eu, tanto que o Lucas lá do Neverland, ele fala isso. Ele fala, cara, a tua improvisação, ela é muito mais alta do que o teu texto. Entendeu? E por que não? Vou ver se consigo até conversar com o Ballas. Tem muita gente, tem o Ballas, tem o menino que, o Serginho Salles, ele tem um grupo de improviso. Gustavo Boleiro faz improviso também. Então tem, além dos famosos, tem muitos outros grupos de improviso que são muito bons também, rodando por São Paulo. de repente é uma alternativa também. Eu acho legal. De passar o contato pessoal. Não, pode passar. Eu não tenho esse talento pro improviso. Eu interajo muito com a plateia. Muito. Tem show meu que eu só interajo. mas a pegada da improvisação, mas a pegada da improvisação, que tem técnica, tem não sei o que, e aqueles jogos, isso, cara, não entra na minha cabeça. Eu acho muito foda quem faz. Então, eu tenho vontade, eu gosto. E a interação com a plateia, eu acho muito legal. Eu gostaria de fazer um show, não de stand-up, mas eu gostaria de fazer um show de comédia só de interação. Só de interação. Complicado, hein? Eu tenho essa vontade. Complicado. É uma meta alta. 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 Mas eu queria fazer só de interação. Tá ligado? De, tipo, fazer um rotativo de pessoas subindo no palco e eu trocando ideia com as pessoas. Entendeu? Foda isso, hein? Eu tenho uma vontade. Do, tipo, um divã do João. Sei. Chamar a pessoa, chamar, tipo, mano, uma hora só disso só. Uma, uma hora e meia só disso. A pessoa sobe lá, eu escolho quatro, cinco pessoas. Entendeu? Ou até mais. Vai depender também da pessoa. Cara, eu acabei de ter essa ideia. É uma boa ideia. Eu acho tudo que é testado, tudo que é diferente, eu acho muito legal. Por exemplo, eu produzia muito show gospel. de stand-up, stand-up gospel. E aí tem um rapaz que eu vou falar dele que é uma pessoa que me ajudou muito. O Vini Rodrigues, pastor Jacinto Manto. Ele tinha um personagem que era um pastor, né? Ele tem até hoje, mas agora ele tá morando nos Estados Unidos, trabalhando com marketing multinível, como ganhar dinheiro na internet, essas coisas. E aí ele fazia uma parada, o show dele era todo voltado pro pessoal do gospel. Tudo voltado. O pessoal da igreja só aqui, no show dele. Aí um dia ele teve uma brilhante ideia, falou, Chesman, falei, oi. Ele falou, por que você não abre o meu show? Eu falei, você sabe que isso vai dar uma merda gigantesca, porque eu não sei se eu tenho piadas leves pra abrir cinco minutos, mas eu tenho, lógico que eu tenho. E vai escapar alguma besteira? Vai. Aí ele falou, não, fala o seguinte, tem uma técnica. Eu falei, fala. Aí ele falou assim, se você fala alguma besteira no palco, fala assim, desculpa gente, eu sou novo convertido. Eu falei, mano, isso é uma ideia bosta, bicho, que bagulho sem graça. Aí ele falou, não, abre o show, abre, 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 abre. Falei, cara, vou abrir. Aí eu, quase pegando fogo, entrando num mundo que não é o meu, subi na plateia gospel, evangélica, cem por cento assim, comecei a fazer. Falei, foi levinho, 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 levinho. No meio, eu soltei um puta merda. E aí, tipo, toda a reação boa que tava tendo, sumiu no puta merda. Ficou um silêncio no teatro. Silêncio. Falei, e agora? Ela falou, será que eu faço isso? Falei, vou fazer. Falei, desculpa gente, que eu sou novo convertido. Cara, a plateia veio abaixo, assim, cara, foi muito engraçado pra eles. E eu tava me sentindo muito estranho. Falei, por que que vocês estão rindo? Não tem nada de graça nisso. Não tem nada de graça. Aí eu entendi, não tem graça no meu universo. Sim. No universo deles, é uma coisa totalmente diferente, tá ligado? E aí ele fazia um bagulho, ele é um pastor, mano, neopentecostal. Nossa. Personagem. Ele falou, vou fazer o Tinder gospel. Meu Deus do céu. E aí ele chamava as pessoas solteiras da plateia, e aí ele escolhia você com você, você com você, você com você, e aí ele juntava as pessoas e falava, e falava pro cara, você tem que dar uma cantada gospel nela. E aí o cara todo travado, o pessoal meio tímido e tal, e dava umas cantadas gospel, tinha umas que eram até meio pesadas, ah, não sei o que, de ser pegado no meu cajado, desse jeito, assim. Caralho, Moisés? Moisés tá diferente. Porque tem o pessoal do gospel pesado também. E aí a mulher falava assim, tipo, se ela aceitava ou não, sair com o cara. mas falava assim, ah, ele é vaso ou ele é treva, uma coisa assim, sabe? Porque vaso é quando é um vaso do senhor, então é um varão que tá reservado, sabe? E aí a mulher falava que sim ou que não, e aí teve gente que casou se conhecendo nesse bagulho, olha só. Muito louco, então tipo, é uma interação que é muito perigosa, bicho, que você vai colocar duas pessoas que você não conhece, você vai escolher a dedo você com você, você vai ter que dar uma cantada nela sem ser um estúpido e ela tem que torcer pra ela aceitar pra não ficar um clima bosta ou se ela não aceitar ela levar na esportiva. E eu achava isso muito tenso, só que essa tensão me deixava apaixonado no show, assim, falar, cara, eu quero ver isso, mano, eu quero. Então eu acho muito foda quem se propõe a fazer uns paradigmas diferentes assim, tá ligado? É, eu penso em, sei lá, cara, eu gosto de tipo, porra, eu vou chamar algumas pessoas pra subir no palco e eu tenho vontade de fazer um texto que só seja de putaria, só fale sobre sexo, entendeu? Eu tenho até o nome do show que vai chamar Eu Não Sou Santo. Eu morro de vontade de fazer essas coisas, mas eu tenho muita ideia, eu tenho muita ideia. Por mim, mano, eu faria essa parada do divã aí fácil, 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 fácil. Convidaria, mas eu acho que teria que ser um teatro, né? Eu acho que ia pegar, botar um divã, né, e tudo mais. Cara, imagina que da hora. Eu acho que a ideia é bacana. E outro, muitos teatros já tem a estrutura, tem o sofazinho, dá pra adaptar, né? Pô, imagina que da hora, velho. Eu faria fácil. Pensa nisso pro futuro. Sim? Pensa nisso pro futuro. E não um futuro muito distante, não. Não, porque agora você já tá aqui, você já tá com a mão na massa. Agora você vai ter um monte de show que a gente tava falando de experimentação, que são lugares bons pra caralho de fazer, que são lugares que são pequenos, são lotados. e agora provavelmente hoje, hoje é, você vai fazer o show na sexta, né? Na sexta. Então ontem você fez dois shows aços lá no Acústico Comedy na sexta-feira, que é um lugar pequeno que lota e é legal pra caralho. Já fiz show lá já. Aí você vai pra Sorocaba também no dia 15 lá, que é um espaço maravilhoso dos caras lá de Sorocaba, são foda. e aí você vai experimentando, pô, agora você já tá aqui, você já tá construindo a tua carreira, você já tem um caminho legal andado, você já tem um público. Então, cara, agora é a hora de você... E outra, errou? Ah, não deu certo, vai pra próxima, bicho. Sim. E vai pra cima, aproveita isso, tá ligado? Aproveita isso. E qual que é o seu plano pra daqui 10 anos? Quem que é o João daqui 10 anos? Essa mínima ideia. Nem penso. Sério mesmo? Nem penso. Você não se vê assim, ah, daqui 10 anos eu quero estar gravando um vídeo motivacional em Marte, porque eu fui na nave do Elon Musk, nada disso? Nada. Cara, porque o futuro é a consequência do agora. Então, tipo, se eu ficar pensando muito no futuro, eu vou ter ansiedade. Eu vou ter ansiedade. Não que não seja importante, mas eu quero deixar, eu quero trabalhar agora pra fazer algo que seja muito bem concretizado, muito concreto. Então, a minha cabeça não tá pra daqui 10 anos. Minha cabeça tá pra, tipo, amanhã. Entendeu? Ou pra agora. Mas sim, eu quero estar vivendo de palco. Do palco. Mas não sei se dá comédia, não sei se dá das reflexões, não sei. Eu posso mudar, velho. De ideia no meio do caminho. Fazer um show sobre economia, né? É. Fazer um show de comédia sobre criptomoedas. Igual, tipo, igual, por exemplo, o Murilo Gã. Murilo Gã é a prova viva disso, mano. O cara começou no stand-up e agora tá dando palestra, tá milionário por causa de palestras de criatividade e outras coisas. E ele é um exemplo de foco, né? Porque ele tava fazendo comédia e ele colocou na cabeça dele e falou, eu vou fazer o curso da NASA. Aí ele foi, estudou só pra fazer o curso da NASA lá. Um curso que eles têm lá e tal. Estudou, estudou, estudou. Falou, meu foco. Até diminuiu a intensidade da comédia. Meu foco é fazer esse curso. Foi lá, passou e virou orador da turma da NASA e aí voltou e agora trabalhei com criatividade. Mas, tipo, pô, encher no cu de dinheiro. É, mano. Merecidíssimo. Ninguém tá falando que não é merecido. Merecidíssimo e vida que segue, faz o que quer e, ah, acabou, não quero mais isso, pula pra outra coisa. É. Pula pra outra coisa. Então, eu acredito que há cinco anos, há cinco anos atrás, eu não imaginaria onde eu estaria hoje. Porque eu tinha uma outra visão do que eu poderia fazer. Entendeu? Só que aí, no meio do caminho, é igual que eu te falei, a vida, ela não é roteirizada. A vida é uma peça de teatro feita de improviso. Você começa a vida sabendo que ela vai acabar. E nesse pequeno espaço do começo ao fim que a gente chama de vida, existe um leque de possibilidades que podem acontecer no decorrer do tempo. Então, assim, pensar no futuro é importante? É importante. Você trabalhar o agora pra que o futuro seja alguma coisa muito bem concreta. Mas tem até um texto que chama Filtro Solar, que tem o Pedro Bial que narra esse texto, que ele fala que a preocupação é tão eficaz quanto fazer um problema de álgebra amascando o chiclete. Você não vai prestar atenção. Não é eficaz. Então, futuro é uma coisa que não me pertence. Não me pertence. Então, o que me pertence ao agora é aqui, esse momento que eu não quero que acabe. É isso. Ah, é agora que eu vou fazer no futuro, o João do futuro resolve. Foda. e vamos falar do João Safadão agora pra gente terminar. Que a gente tava falando no começo das lives de putaria que o pessoal fala as besteiras pra você ter. Lógico, ali é um ambiente controlado. Você faz a live. É justamente pra isso a ideia. E já teve gente que foi assim pessoalmente com você? Como assim? Tipo assim, ou assédio no sentido legal da palavra. Então, tem gente, você dá oi no store e a pessoa fala ah, te chupava inteiro, deixava só o osso. Tem. Pessoalmente, rola também? Como é isso aí? Agora que eu tô solteiro rola mais. Antigamente, quando eu tava namorando, né, que eu saía, eu e minha ex-namorada a gente dava rolê e tal, então era mais tranquilo. Mas agora que tem uma... É... Eu postei o negócio do café. Café que eu tenho, eu vou testar as molas do teu colchão brincando, né? Cara. Foi só... Só peitos no direct. Não, não, não. Não, nude eu não tô recebendo mais. Não tô recebendo mais? Não. Antigamente, eu recebia bastante. É mesmo? Do nada. O pessoal desistiu de mandar nude? Não, eu parei e pedi pra parar. Ah, tá. Pelo menos o pessoal respeita isso, né? Não, é. Pedi pra parar porque do nada a hora que eu abro lá um peito. Uma rola. Ah, mas o pessoal pelo menos é equilibrado, né? Não, várias coisas. Não é só peito. Várias coisas. Várias coisas? Tem mais? Não, não, não. Várias coisas. Mandaram peito é uma rola. O que mais que pode mandar? Ah, mandaram. É mesmo? Olha o mais estranho que mandaram pra você. Que foi mandar a foto das pregas do... Não, deixa quieto. Sério mesmo? É pesado. Caramba, eu quero saber. Depois eu faço o story contando. Me segue no Instagram que eu vou contar tudo com detalhes. Eu fiquei assustado e olha que eu sou uma pessoa que não me assusto tão fácil assim, mas eu fiquei assustado. Caramba. É. Mas já, já, é... Já aconteceu várias coisas de gente me ligar. Eu não sei, mano. Tem gente que me liga no Instagram, velho. Tipo, como... Qual a chance, né? É, mano. Entendeu? Eu vou ligar pra ele. Como se eu fosse, tipo, acordando assim, ô, bom dia. Tá ligado? Não tem como, mano. Existe uma barreira aí que eu não posso ultrapassar, né? Por exemplo, eu respondo bastante... Eu respondo muito o direct, né? Eu gosto muito da interação, mas tem pessoa que se passa. Como assim? Mano, que me manda mensagem, tipo... Teve uma vez, mano, que um cara tava usando a nossa conversa de bloco de nota. Como assim, cara? Ah, não é, velho? Ah, porra, isso tem pra caralho, bicho. O cara tava usando a nossa conversa de bloco de nota, velho. E eu, tipo, eu nem tchum. Ele mandava mensagem e tal. Aí, às vezes, eu respondia. E aí, o cara entrou no limbo do esquecimento. Eu nunca mais vi, né? E aí, o que aconteceu? No Instagram, tem as conversas que vai pro geral e as conversas que vão pro principal. E o que fica aberto no meu é o geral. E eu tinha esquecido do principal. Aí, mano, eu entrei no principal e o mano tinha feito a lista do mercado, tá ligado? O cara ia comprar, velho. Mano, não é possível, cara. Falei, não é possível. Aí, eu mandei pra ele. Eu falei, ô, você comprou? Falei, caralho, achei que você nunca ia vir. Falei, mano, mas... Eu falei, porra, deve estar caro, né? Aí, ele me mandou uma foto do comprovante que ele comprou mesmo o bagulho, tá ligado? Eu já vi gente faz isso, tipo, em conversa com o Neymar, tá ligado? É. Que salva a foto de mim, né? Tipo, ó, a cara, vamos supor, o cara namora e aí recebe muito nude de outras meninas que ele conversa. Pra não deixar gravado o celular dele, ele vai, tipo, manda no inbox do Neymar. E aí, quando ele precisa ver, ele vai lá no inbox do Neymar e abre a conversa, tá? O pessoal é psicopata, velho. Horrível isso. Já viu aqueles memes que é, tipo, assim, ô, fulana, só pra lembrar que sua fatura, claro, venceu, tal dia e tal valor. Aí, a pessoa responde, não, sou eu, pode falar. Ele já foi dormir. E aí, tipo, o cara mandou uma mensagem e você não acalaram, ó, vivo, tá ligado? Já vi isso. Fala, mano, o pessoal pervertido, bicho. Galera, quando quer dar um jeito, né? E aí, o Joãozinho, pra gente fechar, tá solteiro agora? Tá na pista ou tá... Tô quietinho. Tô quietinho? Tô quietinho. Tô... Assim, né? Não que eu não tenha aí, não tenha... Não tenha dar umas bitocas por aí. É, não tenha, né? É, mas eu tô... A minha pira agora não é essa. Entendeu? Eu não tô muito focadão, né? Tem umas coisas ou outras ali e tal, né? Que eu gosto bastante, né? É... Mas eu tô pra trampo, mano. Meu bagulho é ganhar dinheiro, trampar e... Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu tô solteiro. É que eu tô ainda passando pelo processo do término, do luto, né? Três meses, mano. Vai fazer três meses. Então é pouco tempo, né? É... Tem uns amigos meus que falam... Meu Deus do céu, três meses eu tava pegando todo mundo. Eu falei, é verdade. Depois bateu o quinto mês e você tava correndo atrás do teu ex. É bacana. Tá super certo. E foi uma época ruimzona de terminar, né? Tipo... A gente terminou... Foi na semana do dia dos namorados, foi? É, a gente terminou dois, três dias antes do dia dos namorados. Mas você tinha comprado presente? Não. Menos mal. Não, não o que é. Porra, independente. Mas não é pelo presente, não é pelo valor. Mas, tipo, você se propor a comprar uma coisa pra pessoa que terminou com você dois dias antes, deve ser muito pior, tá ligado? Não é nem pelo valor do presente. Tipo, ah, gastei com ela. Não, mas, tipo, quando você compra um presente, você fala, eu vou fazer uma surpresa top. Aí dois dias antes a pessoa fala, não, eu quero mais. É, não. Aí a surpresa é dela. É dela. Aí ela fala, não, então eu tenho uma surpresa pra você também. Não quero mais. Caralho. Não, foi no dia, eu não lembro que dia que foi, mas foi numa quinta-feira. O dia dos namorados era, foi dia 12. Foi domingo. 12, 11, 10, dia 9, eu acho. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 9. Caralho. 9 de junho. Mas fazer o que, né, mano? Faz parte, uai. Faz parte. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de sensibilidade. Terminou dia 13, tá ligado? Não, mano, porque eu ia ter que ir pra Bauru, tá ligado? Porque ela tava morando em Bauru. Ah, mãe, cara. Para, não, mano, eu ia gastar uma puta grana pra chegar lá. Pra Bauru? Você vai de helicóptero pra Bauru? Não, mano, eu ia ter que, eu não ficava na casa dela, eu alugava um flat, tá ligado? Caralho, não tá rico, que absurdo. Não, não tô rico, não. Eu alugava um flat, só pra ficar com a minha ex. Não, é porque ela, não sei como é que tá agora, né, mas ela morava com uma amiga, entendeu? Aí não tinha uma privacidade, né? Não, é um flat? Você podia alugar um Ibis? Não, mas o Ibis é, dependendo, saia mais caro do que o flat. É, mano. Caramba, bicho. Eu pegava lá um Airbnb da hora, tá ligado? Era mó legal, mano. Era um lugar bonito. É da hora. Airbnb patrocina a nós. Por favor. É, eu preciso viajar pros cantos aí pra fazer show, então é bom. Tamo aí, né? Tamo aí. Mas assim, aí eu, cara, imagina, você ia lá e eu gastava, mano, uma grana pesada, velho, todo final de semana que eu ia pra lá, entendeu? Então foi bom, determinado ano, porque aí eu não me dispus a gastar essa grana, entendeu? E se você quer ajudar o Joãozinho, ele tem o curso dele, tá com turmas abertas, a sua mentoria? A mentoria? Ainda não. Ainda não, mas vai abrir? Vai abrir de novo. Não sei. É mesmo? Não sei. Tô pensando ainda. Ah, mas acaba abrindo, né? É, porque eu não sei, cara. Eu tava pensando em fazer aquela parada dos comediantes que eu te falei, tá ligado? Fazer um aulão pra comediante, porque vocês têm um público muito legal, mas vocês não conseguem trabalhar essa porra. Não aproveita. Vocês não aproveitam. Então eu tava pensando em fazer isso, né? Tô pensando ainda aqui. Porque, cara, a mentoria, ela é interessante, mas eu não quero fazer isso pra vida, né? Eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer também, né? Então eu tô pensando o que que eu vou fazer. Minha cabeça tá inquieta ultimamente. Bom, isso aí você tem a vida inteira pra pensar, né? Não. Não? Você não tem a vida inteira pra pensar? Você só tá fazendo isso da vida? Não, não. Eu tenho que resolver algumas coisas pra ontem. pra resolver, mas se não for hoje, vai ser amanhã. O importante é seguir em frente. João, dê seus recados aqui pra nossa câmera 1. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou agradecer melhor depois de você falar, mas dê seus recados aqui pra câmera 1. Onde que as pessoas te encontram, Joãozinho? Passa o endereço de casa? Pode ser, ué. Você vai ver a gente acampando na porta lá, sabe? Sabia? Antes de você falar, só deixa eu terminar aqui. Eu entrevistei o Bernardo Veloso semana passada, eles estavam falando da rádio, que o pessoal da rádio é muito filha da puta e tal, a casueira deles não tem limite. Aí eles estavam contando a história que teve um caso que o Paulo Ricardo foi na rádio, que é divulgar um CD novo. Do RPM? É. Ou dele só, ou sei lá. E aí ele chegou num funcionário da rádio, que era um dos caras do programa, e confundiu com o hold dele. Ele falou, ó, cuida aí da minha bolsa aí que eu vou lá gravar. Um boga pra rádio. Foi meio grosseiro. assim, sabe? O cara foi e cagou dentro da bolsa do Paulo Ricardo, fechou a bolsa e deixou lá. O Paulo Ricardo foi embora com a bolsa toda cheia de bosta. É nada, mano. É, cara, o pessoal contou. E essa foi a história mais leve que eles contaram ainda. Tem a história do cara que foi casar lá, que todo mundo, ele zoava todo mundo. Aí ele foi viajar antes do casamento, o pessoal começou a espalhar lambi-lambi pela cidade, não sei como que chama lá no Rio Preto, sabe? Tipo, aqueles cartazinhos que você cola no muro, assim, espalharam em São Paulo inteiro, o casamento dele era aberto ao público. E aí deu 10 mil pessoas no casamento, a polícia teve que fechar as ruas em volta, porque ele não tinha chamado ninguém, né? Tinha chamado só os amigos mesmo. De repente, tinha 10 mil pessoas na rua. Falaram que ia tocar a banda, não sei se era roupa nova que ia tocar, uma parada assim, tá ligado? O máximo que eu fiz de zoeira foi quando eu coloquei o carro do meu amigo no LX pra vender. Mas aí é até inormal. É, acho que eu nunca... Porque eu nunca fiz isso. A única coisa, mas foi um troco. Então não passa seu endereço por causa disso, o pessoal vai começar a acampar lá na porta. Quem quiser o endereço do Joãozinho, manda um pix pra mim que eu mando o endereço. Tenta dividir o pix comigo também, irmão, pelo amor de Deus. Então aqui é onde o pessoal encontra o Joãozinho. Bom, nas redes sociais, Instagram é arroba ojovitormelo, TikTok arroba ojovitormelo1, porque alguém usou o nome. ojovitormelo. Tô puto com isso. Twitter também, arroba ojovitormelo, YouTube, mesma coisa. Se você quiser comprar o meu livro, eu tenho um livro no fundo do posto, lá vem a alma. Todas as informações estão na bio. Eu tenho um show em Sorocaba no dia 15, na Black House, e show dia 1º em Maringá. E dia 13, lá no Açaí 46, na Estrada do Campo Limpo, estarei junto com João Vitor Mello, Daniel Araújo, o Pastorzão e o Bernardo Veloso da Energia 97. Exatamente. Então é isso, João. Obrigadão pela presença, mano. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito bom te ver de novo. Valeu mesmo. Quando quiser, as portas estão abertas aqui. Eu sempre posto a agendinha de quem vai estar aqui, e aí o dia que tiver alguém que você acha da hora, você fala, mano, eu queria estar lá, vem aqui que você apresenta o programa junto comigo. É nóis. Beleza? Valeu. Obrigadão. O pessoal que assistiu até aqui assistiu pela Rede ConecTV, canal 9 da NET, para toda a região metropolitana de São Paulo, interior, norte, nordeste, e agora Portugal, com a Rede ConecTV Algarve. Está chique. É, vai vendo. Ninguém de Portugal manda mensagem. Então se você está vendo aí de Portugal, manda mensagem para mim, porque eu preciso de amigos portugueses, porque eu preciso da minha cidadania para ir embora daqui. Então se você puder me ajudar, eu estou aí, faço qualquer negócio, só não beijo na boca. Então você assistiu. Ah, não beija? Não beijo na boca, não faz mais tempo, viu? Aí, então é isso. Você assistiu pela ConecTV, vai lá depois que acabar o programa, se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, não podcast, youtube.com.br, Rede ConecTV, também tem muito material da TV, muito material bacana. se você assistiu pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, deixa um comentáriozinho. Quer ver mais programas? Nós temos mais 45 programas para trás, tem o nosso canal de cortes também, cortes do NoFodcast, e nas redes sociais de vídeos curtos, também temos nosso Instagram, que a gente posta Reels quase todo dia, deveria ser todo dia, mas o editor é um vagabundo, que sou eu mesmo, no caso, eu faço tudo. e Tik Tok, Quai, essas redes Got Chosen, todas essas redes de pirâmide financeira, eu estou lá, nossa, eu estou ouvindo sua barba no meu ouvido, agora eu sei o que isso aí estava passando. Pronto. Por isso que ela terminou. Para vocês que nunca escutaram, ou nunca sentiram a barba do João no seu pescoço, eu acabei de sentir, e estou misto de sentimentos aqui. Então é isso, até me desconcentrei aqui, minha heterossexualidade está no limbo agora. Então, você que curtiu o papo, se inscreve aqui no canal, semana que vem tem mais, é isso, valeu.